É muita cabeça. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Dentre as organizações criminosas que o fantasma já enfrentou, nenhuma me parece ser mais perigosa que a Hydra. Como muitos sabem, Lee Falk era um grande apreciador da cultura clássica, da mitologia, da literatura grega, desses mitos. E por isso ele constantemente colocava referências a essa cultura clássica nos seus escritos. Na mitologia, a Hydra era uma imensa criatura de várias cabeças, praticamente impossível de ser derrotada. Sempre que uma cabeça era cortada, outras duas cresciam no lugar. Foi somente quando Hércules, o grande herói lendário, enfrentou a Hydra que ele finalmente conseguiu pôr fim a esse monstro tão perigoso. Isso porque Hércules descobriu que bastava cortar uma das cabeças e cauterizar a ferida imediatamente com fogo. Assim, a ferida se fechava e não cresciam outras duas cabeças ali. A partir desse mito, Lee Falk concebeu a Hydra, uma das organizações criminosas com o mais vasto leque de operações que nós já vimos nas histórias do fantasma. E se você está pensando na Hydra, que apareceu nas histórias da Marvel pela primeira vez em 1965, eu vou dizer um negócio para vocês. As duas bem que poderiam ser a mesma organização criminosa. De Hydra foi a primeira história em que essa organização apareceu enfrentando o fantasma. Trata-se de uma tira de 1968, portanto, três anos depois da Hydra ter aparecido nas histórias da Marvel. Essa história, a centésima segunda tira diária do fantasma, foi escrita por Lee Falk e trouxe arte de Saibé. Logo no início, nós vemos um informante da polícia sendo morto. E as últimas palavras dele para o taxista que o encontra são justamente Hydra. Ouvindo essa notícia pelo rádio, o fantasma parte para Nova York para tentar descobrir se aquela Hydra que havia sido mencionada por esse sujeito assassinado não seria a mesma corporação criminosa enfrentada pelos seus antepassados ao longo do tempo. Durante suas investigações, o fantasma se defronta com essa organização que é realmente muito violenta. Para se ter uma ideia de como eles operam, geralmente quando eles mandam alguém para cumprir alguma tarefa, eles mandam alguém para ficar de olho nesse alguém. Porque caso esse membro fale na sua tarefa, ele tem um outro por detrás dele para matá-lo, a fim de que ele não revele os segredos da organização. O fantasma chega, inclusive, a ser seguido por um dos membros da organização e quando ele segura o sujeito e obriga ele a levá-lo ao esconderijo, esse sujeito o leva para aquilo que era conhecido como a Casa da Morte, um lugar para onde as pessoas eram levadas para execuções. Quando eles veem que Mun havia falhado na sua tarefa, o que eles fazem? Eles resolvem executá-lo. Porque, afinal de contas, ele falhou em dar cabo de alguém que era uma ameaça para Hydra. E Mun quase é morto quando ele é jogado, desacordado, nas águas do oceano, nas águas da costa. Só que ele é salvo pelo fantasma. O fantasma, então, invade a Casa da Morte e ali ele vê um verdadeiro circo dos horrores. São instrumentos de tortura, machados, cadeiras elétricas e o fantasma começa a destruir ali. O que o fantasma não sabia é que aquela casa também era vigiada. E quando os membros da Hydra que cuidam da Casa da Morte acionam um alarme, eles têm 10 minutos para resolver o problema. E como eles não conseguem, à distância, é dado um comando de rádio e a Casa da Morte é destruída. Começa uma série de explosões. O fantasma consegue fugir e ele ainda salva um dos criminosos. E esse criminoso o leva a uma das sedes da Hydra. O fantasma consegue a evidência da existência da Hydra, mas ele não consegue efetivamente acabar com essa organização. E a história termina em aberto com o fantasma prometendo que ainda vai destruir a Hydra. Algumas coisas bem interessantes nessa história são as analogias, por exemplo, que são feitas ao longo dela com o próprio mito da Hydra sendo enfrentada por Hércules. Por exemplo, o fato de que você nunca consegue efetivamente cortar todas as cabeças. O fato de que a Hydra executa os seus próprios homens para impedir que eles revelem os seus segredos. Uma outra coisa também interessante é o fato de que as cabeças, as sedes da Hydra, geralmente são destruídas pelo fogo, assim como na mitologia. E é muito interessante quando você vê que, para essa ideia de várias cabeças, é dito textualmente na história que a Hydra se envolve com tudo. Todos os tipos de crimes são alvo da Hydra. Jogatina, contrabando, assassinato, roubo, tudo aquilo que possa dar lucro é um alvo da Hydra. Infelizmente, Lee Falk nunca mais voltou a tratar da Hydra em nenhuma de suas histórias, o que é uma pena, porque ele introduziu um elemento muito bacana nas histórias do fantasma, mas depois deixou-o de lado. Em compensação, o Tim Fantôme voltou a explorar a Hydra em mais duas ocasiões. A primeira vez foi em 1978, na história The Nuclear Pirates, que trouxe texto de Norman Walker com arte de George Bass. É uma história muito interessante que nós vemos esse aspecto da Hydra de se envolver com todo tipo de criminalidade. E em 1989, o Tim Fantôme também que trouxe a história The Deadly Cargo, ou A Carga Mortal, é uma história escrita por Tess, em Beland e com desenhos de Knut Westland. Nesse caso, a Hydra ressurge em Bangala, traficando produtos químicos proibidos, produtos químicos que iriam causar o envenenamento do solo. E olha, essa história é tão interessante, ela é tão forte, né? Porque você tem, inclusive, o envolvimento de um dos ministros de Bangala no esquema criminoso da Hydra, mostrando como é que a Hydra vai sendo essa organização com vários braços, várias cabeças. Eu recomendo pra quem puder a leitura de The Hydra Monster, que é a novelização da primeira aventura da Hydra, aquela escrita por LeFalc, essa novelização que foi publicada originalmente pela Avon Books, e que atualmente é reeditada pela Hermes Press, tá disponível na Amazon, o link tá aqui na descrição do vídeo, você pode adquirir. É realmente muito interessante, porque aqui, como em outros livros da Avon, o Frank Shaw resolve algumas lacunas deixadas pelo LeFalc no roteiro dos quadrinhos. Uma das coisas interessantes que envolvem as histórias com a Hydra é o fato de que você tem uma grande organização criminosa, mas você não tem um rosto para essa organização. Em nenhum momento é mostrado um chefe supremo. É como se esse chefe supremo, que sempre é sugerido que existe, né? É como se ele fosse essa figura oculta, tão misteriosa quanto o próprio fantasma, que vem enfrentando a Hydra através dos séculos. Também acho bacana o fato de que em nenhum momento o fantasma tem uma vitória definitiva contra a Hydra. A Hydra permanece sendo essa organização que age nas sombras, age às ocultas, e que dessa maneira vai se mantendo ao longo do tempo, sempre procurando lucrar em cima dos mais fracos, dos oprimidos, e volta e meia tendo que enfrentar o espírito que anda em sua luta infindável contra o mal. Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de curtir e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e de nos seguir também no Facebook e Instagram. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein? Vem, 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 vem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL